Hoje meu carrinho vai pegar uma surpresa Um Kinder Ovo dos Dinossauros Não é repetido Não é repetido, gente É esse aqui Deixa ele assim Qual que é esse? Velociraptor Ele é a 2,5 metros 15 toneladas E ele come carne E tem esses outros dinossauros Se inscreva no meu canal